É que foi foda também, parça, ele ficou me debochando, tá ligado? Fazendo uns stories de deboche, pá Aí tipo assim, mano Eu quando eu tô numa situação que eu tô errado E tô levando, eu tento fazer o bagulho do jeito certo Pra converter a parada Sair da melhor forma Ele já não tem essa malícia também Mais uma vez, a responsabilidade de ter a malícia era minha Mas eu tava com Dando paulada, parça, dando paulada Mostrando os bagulho que ele falava As vezes que eu cheguei nele e falei assim Mano, você tem que trabalhar Tipo, ele vinha em mim e reclamava Que ele não tinha atenção da Uclã, por exemplo Que ele era um artista da Uclã e ficou na geladeira E eu tava na Uclã E eu não tava na geladeira Por que eu não tava na geladeira? Porque, parça, eu saí do interior Eu não pensei duas vezes pra largar uma coisa, pra largar outra Pra fazer isso, pra fazer... Eu dei a vida pelo bagulho Eu entreguei Eu mostrei serviço Ele totalmente o contrário, não Aí eu, com uma visão empresarial Porque eu já tenho uma visão empresarial também Chega um artista na minha gravadora Quer tudo de mão beijada Não quer fazer porra nenhuma Não quer se mexer Na semana que tem que fazer show, quer ir embora Não quer aproveitar a chance Vai falar que quer fazer faculdade Você vai priorizar esse cara? Você tá aqui, com o podcast Vocês estão aqui Digamos que você fosse um apresentador Que não fosse o cabeça do projeto Te chamaram Porque você tá num grupo de amigos E aí os caras falam Pô, o Bila é bonitão Fala bem Vamos chamar ele Aí você fala Demorou, vou colar Aí você vem aqui Apresentar um programa Num dia Que tem o Duz Você vem apresentar o Duz Aí vai vir um dia Que vai vir um beatmaker Que tem 10 mil seguidores no Instagram Aí você Pô, mano Vou fazer um rolê com uma mina Pá, não sei o que Desculpa, não sei se é comprometido Mas dou um exemplão Pô, vou sair Pá, não sei o que Os caras que tá aqui, ó Que tá dando a vida no bagulho Vão se ligar nisso Pai, vocês podem Mano, sem medo nenhum Se eu estiver falando merda Pode dar um salve, mano Você vai chegar Vai olhar pro cara Vai tipo assim Ah, demorou, mano Deixa ele sair com a mina dele Lá no meio do compromisso aí Depois ele vem de novo Porque ele é bonito E fala bem Que é isso que rolou Tipo assim Você é talentoso Pra caralho Você rima muito Só que na primeira vez Que você teve uma chance com nós Você não quis fazer o bagulho Se você quer o bagulho de novo Então corre atrás Bila Você que não foi naquele podcast Esteja aqui Meia hora antes de começar Uma hora antes de começar Todos os podcasts Esteja aqui De prontidão Pra fazer o bagulho Sua chance vai chegar Eu falava isso pra ele Com outras palavras Milhões de vezes Mano, faz o seu som Posta o seu som, viado Faz o seu trampo Posta o bagulho Os cara vai voltar a te ver Com frequência Desapega de visualização Faz e volta a fazer Vai chegar uma hora Que eu vou conseguir levar Pros cara Tá ligado? Os cara é a minha família E eu entendo eles Não tem como você vir em mim E reclamar que o China Não te responde no zap E eu falar pra você Que você tá certo Que o China é um cuzão Porque o China não é um cuzão, caralho Ele responde gente pra caralho No WhatsApp Ele cuida de um monte de artista Ele dá a vida dele Que ele nem precisava Porque ele é um coroa de 50 anos Que já tinha o corre dele Que se jogou numa gravadora Com um monte de moleque E que agora a vida dele É cuidar de um monte de moleque Tá ligado? Não tem como eu falar Que ele tá errado E não te responder Porque você foi um moleque Que entrou nesse bagulho E saiu, mano Porque quis, velho Tá ligado? Simplesmente porque você quis Não posso julgar A escolha de ninguém Nunca fiz isso Falaram que eu fiz isso Ele falou que eu fiz isso E foi errôneo Porque todas as vezes Que eu falei do bagulho Eu falei assim Todo mundo respeitou Sua decisão Quando você falou Que ia fazer as provas Da sua faculdade Eu falei, mano Você tá certo Você quer fazer o bagulho Você faz Não vou falar pra você Largar sua facu Apesar de achar Que é o que você deveria fazer Tá ligado? Naquele momento Era o que ele devia ter feito Tranca a faculdade Tenho que ir pro Rio Mês que vem? Bora Parceiro, ele tinha condição Casa boa Roupa lavada Comida boa Ele tinha condição De chegar nos pais deles E falar Eu quero viver desse bagulho Eu vou pro Rio de Janeiro É difícil É dolorido, pai É dolorido, mãe Mas eu amo vocês Eu quero que vocês me entendam Que é isso que eu quero viver Então eu vou Tá ligado? Vamos chorar Vamos sofrer um pouco Vamos Mas eu quero Eu vou Porque é uma oportunidade da hora Meu amigo tá lá fazendo Tá me chamando Eu vou Só que Ele não quebrou essa barreira E tá tudo bem, mano É um ser humano, velho Se eu não tivesse quebrado essa barreira Tá tudo bem, velho Tá ligado? Por isso que ninguém chegou nele Ele falou assim Ah, vai tomar no seu cu Você vai ter que sim Vem sim Você é obrigado Você assinou o contrato Ou então Ah, você assinou o contrato comigo Você me deu isso aqui de prejuízo E agora você tá me dando isso aqui de prejuízo Você vai ter que me pagar Ninguém fez isso com ele, parça Tá ligado? Ele sabe desse bang, mano Esse foi os bang que mais me pegou Porque essa realidade que existia entre nós Na minha cabeça era muito fixa, mano E aí quando começou a dar o caô Dar a treta Foi só isso que me incomodou de fato, mano Porque tipo assim, porra, mano Ele sabia dessa realidade, parça Ele poderia ficar bolado Sei lá, porque Ele acha que eu não pulei num som Ou outro Ou porque eu não dei muita atenção Porque eu não tava no WhatsApp Todo dia trocando ideia Ele tinha direito de ficar bolado com isso, porra Claro que tem, tá ligado? Qualquer amigo tem Tinha direito de me cobrar De falar uma merda pra mim Só que a partir do momento De que ele quebrou essa barreira Começou a falar que depois que eu entrei pra o clã Foda-se a Tio Al Não sei o que Isso aí começou a pegar em mim Porque, mano Começou a passar esse filme Que nós conversamos aqui o tempo todo Hoje Começou a passar esse filme na minha cabeça, mano Tipo, caralho É sério isso, mano? Que eu passei fome Dividi arroz com três cachorros Quase fui possuído Quis me matar 300 mil vezes Me fudi pra caralho, mano Tive filho cedo sem estrutura nenhuma Com uma mina também sem estrutura nenhuma Corri atrás, desenrolei Fiz toda essa porra Eu não esqueci do cara Ele pulou no meu álbum Ele ia pular no meu álbum novo E eu tenho uma faixa E inclusive nós tretou no dia Que eu mandei a guia pra ele Tá ligado? Eu mandei a guia do meu novo álbum pra ele E ele tretou comigo nesse dia E aí eu falei Ah, vai tomar no seu cu, mano Já falei pra ele Ah, vai tomar no seu cu, parça Foda-se Aí já fui Já comecei a receber print Dos bagulhos que ele falou E apagou Achei isso uma molecagem Achei isso uma molecagem do caralho também E aí eu fui perdendo a linha, parça Aí eu fui perdendo a minha maturidade Que eu devia ter tido Que é onde eu errei Porque, parça Se eu tenho maturidade Ninguém ia poder falar nada pra mim, mano Ninguém ia poder apontar o dedo em mim E falar Ah, mano, você pum Não, eu teria tido maturidade Todo mundo ia ver o meu lado Ou então ninguém nem ia ver E era a melhor forma Mas na hora não deu O sangue subiu Falei meia dúzia de coisa Não falei nada Nenhuma mentira Ele pode falar o que ele quiser Que ele fala pra Tipo, ele fala umas meia dúzia de vezes Que eu fale mentira Eu tô esperando até hoje as provas Tá ligado? De ele me mostrar um áudio Mostrar um print de uma conversa Ou Ele ia lá de cara limpa Lá e falar um bagulho que eu fiz mesmo Tá ligado? Tipo, tô esperando Até agora nada Porque não tem, parça Não tem Simplesmente não tem Às vezes que nós Teve uma desavencinha Um atrito Eu fui lá Joguei o papo nele Dei conselho pra caralho Conselho pra caralho Moleque novo, mano E eu com essa experiência Tentei dar conselho pra caralho E aí o bagulho se desenvolveu dessa forma Tá ligado? Ficou feio pra porra Pra nós Porque, mano Nós tínhamos vários fãs Do Bang, mano Tá ligado? Aí é uma parada que tipo Era fã Pessoas que eram fãs De nós dois Que agora vai ter uma divisão Tá ligado? Tipo, tem fã que ainda é cabeça, mano Que vai continuar Curtindo meu bagulho dele Vai entender que foi uma desavença Vai entender que talvez Eu errei em tal ponto Ele errou em tal ponto Vai reconhecer isso E vida que segue Vamos deixar os dois Amadurecer e fé Tá ligado? Vai ter fã que vai ter essa cabeça Mas a maioria vai ficar Comprando lado Vai lá falar uma merda pra ele Vai falar uma merda pra mim Tá ligado? Tipo, bagulho, mano Totalmente desnecessário Tem muita coisa Obrigado.